Fala galera, tudo bom com vocês? O vídeo que vocês vão ver na sequência é uma palestra que eu ministrei no evento Comprofitei. Primeiro Comprofitei. Ele foi um evento que aconteceu em 2019, o primeiro, e foi totalmente online e voltado exclusivamente para professores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o evento, eu vou deixar no primeiro comentário fixado a página principal do evento. Esse ano a expectativa da comissão organizadora é que ele aconteça em março, então está chegando. Fique esperto e acesse a página do Enlear Instituto. Boa palestra, bom vídeo para vocês. Um abraço. Fala galera, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa palestra que você vai assistir agora no Congresso Nacional do Professor Transformador. Meu nome é José Antônio Duarte Santos, eu sou professor de Física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no Campus Salinas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por me fazerem o convite para ministrar essa palestra para você, especialmente as pessoas da Laysa e do Jamerson, que me convidaram porque me conhecem e porque também assistiram a um vídeo de um canal no YouTube que eu tenho. Inclusive, convido você para conhecer o canal do Zé da Física. Eu sou o criador do canal e eles me convidaram por causa de um vídeo que eles assistiram e acharam que tem relação com o tema do evento. Gostaria de dizer a todos que estão assistindo que eu concordo com a direção do evento, que a educação está como está e a culpa não é do professor, muito pelo contrário, nós professores que podemos ser os agentes transformadores dessa educação e o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é apenas uma possibilidade para que essa mudança possa acontecer. Eu vou falar para vocês um pouco de como eu trabalho, de como eu procuro trabalhar nas minhas aulas, na sala de aula e fica claro que isso é apenas uma sugestão e você pode fazer adaptações para usar na sua sala de aula, na sua realidade e convido você a pesquisar, a estudar outras possibilidades que existem inúmeras. Eu não estou aqui para reinventar a roda, tá certo? Primeiramente eu vou embasar, vou justificar a minha defesa em documentos oficiais da educação nacional, da educação brasileira e documentos da física. Tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, eu estou falando da minha experiência com a física, mas é óbvio, é claro que você pode usar na sua disciplina, na disciplina que você ministra, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Dá para você usar a ideia e fazer das suas aulas um pouco melhores, se for possível, tá? Eu vou utilizar trechos dos documentos e aí nesse momento eu irei ler para depois comentar. São documentos e são artigos de professores que ajudaram a construção da física, do ensino da física no Brasil. Eu vou ler, eu vou deixar o link para vocês conseguirem ter o acesso a todos esses documentos, links que vocês vão ler os documentos na íntegra. E à medida que eu for lendo, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem a minha leitura. O primeiro trecho que eu destaco é do artigo 22 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a Lei de Número 9.394 de dezembro de 96, se eu não estou enganado. A LDB, no seu artigo 22, diz que A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 32, ela diz que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Progredindo, já no artigo 35, ela diz O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade, prestem atenção, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos e assim continua a lei. Vou usar os parâmetros curriculares nacionais da educação nacional, mais especificamente das ciências da natureza e suas tecnologias, que diz mais ou menos a mesma coisa que diz ALDB, um trecho diz, incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse conhecimento tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea. Espera-se que o ensino de física na escola média contribua para a formação de uma cultura científica efetiva que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interpretação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza em transformação. Já o PCN mais específico da física, ele diz que trata-se de construir uma visão da física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. Agora eu vou passar para dois artigos que foram artigos muito importantes, logo após a publicação da LDB e dos PCNs, de pesquisadores de renome no cenário do ensino de física no Brasil, na pesquisa em ensino de física no Brasil. O primeiro artigo, intitulado Uma Física para um Novo Ensino Médio, do professor Luiz Carlos de Menezes, ele foi coordenador do PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, de Ciências da Natureza, diz que o novo ensino médio deve ser etapa conclusiva da educação básica, cuja base nacional comum desenvolveria competências e habilidades para a cidadania, para a continuidade do aprendizado. Eu vou destacar um trecho um pouco maior de outro artigo da Maria Regina Kawamura e a Yasuko Hossomi. O título do artigo é A Contribuição da Física para um Novo Ensino Médio, que diz O objetivo da escola média deve, assim, estar voltado para a formação de jovens, independentemente de sua escolaridade futura. Jovens que adquiram instrumentos para a vida, para raciocinar, para compreender as causas e razões das coisas, para exercer seus direitos, para cuidar da sua saúde, para participar das discussões em que estão envolvidos seus destinos, para atuar, para transformar, enfim, para realizar-se, para viver. E não se trata somente de ausência de temas relacionados à física moderna, mas também de aspectos cotidianos relacionados ao funcionamento dos aparelhos, como geladeiras, condicionadores de ar, motores, etc. Embora a questão educacional tenha sempre se revelado como altamente complexa, a garantia de sucesso para a empreitada é nunca perder de vista o objetivo último da cidadania desejada, uma cidadania consciente, atuante e solidária. Pois bem, caros professores, caras professoras, futuras e futuros professores, o que eu quero dizer ao destacar esses trechos é o seguinte, nós devemos pensar na formação do estudante de ensino fundamental e médio, principalmente, obrigatória no Brasil, de formar cidadão e não formar um mini cientista e não formar um futuro engenheiro, um futuro médico, um futuro físico, um futuro químico, um futuro advogado. Isso é natural, isso vai acontecer naturalmente. A quantidade de pessoas que, ao concluírem o ensino médio, segue na graduação é grande, mas ainda não é a maioria. Então, nós devemos pensar em formar um cidadão. E pensando dessa forma, em formar um cidadão, ele vai ter condições também de seguir no ensino superior, no curso superior, que ela ou ele desejarem. Isso é natural. Fazendo dessa forma, você não vai podar o estudante de seguir no ensino superior. Por exemplo, agora eu vou falar para vocês sobre o vídeo que os organizadores do evento viram e resolveram me convidar. Eu, como professor de física, eu posso chegar na sala de aula e fazer o seguinte, explicar teoricamente e resolver uma série de exercícios, dizendo que uma substância pura, ao mudar de fase, seja sólido para líquido, líquido para gasoso, ou o contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido, a substância, ela não varia sua temperatura. Ou seja, na mudança de fase, a substância não varia temperatura. E solicitar que os estudantes calculem a quantidade de calor que é necessário para fazer com que a substância mude de fase, mesmo não variando sua temperatura. Isso tem que ser feito. Isso eu faço em alguns momentos. Mas faz muito mais sentido. Forma um cidadão melhor? Forma um pai, uma cidadã, uma dona de casa, uma mãe, um dono de casa, um profissional de qualquer área que seja, melhor? Se eu chegar e dizer que quando você vai aquecer uma substância, quando você vai cozinhar, quando a água entra em ebulição, quando ela começa a ferver, você pode diminuir a chama do fogão. Porque nesse momento, a temperatura da água não vai aumentar. Mas, ao diminuir a chama do fogão, você mantém o mesmo valor de temperatura, mas você consegue economizar. Economizar o gás do fogão. Isso vai fazer diferença na vida da pessoa. A economia, você pode pensar que é pequena, mas ao longo de uma vida, ela é significativa. E assim como esse ensino, dessa forma, ele é potencialmente mais significativo. Um professor de química, ele pode ensinar que a solubilidade da maioria das substâncias na água, ela é maior à medida que a temperatura é maior. Ótimo! A gente pode fazer cálculos, a gente pode... De solubilidade. Mas se você ensina isso, e ensina que ao misturar açúcar ou sal na água, ela vai... Essa dissolução, ela vai acontecer de forma mais rápida. Com isso, vai economizar combustível, vai economizar gás. Ela acontece de forma mais rápida. Quando a água está em ebulição, isso vai ser um ensino potencialmente mais significativo para formar um cidadão melhor. Então, veja bem, é diferente você ensinar mais teorizado, mais matematizado e mais aplicado. Uma coisa não exclui a outra, mas você não deve, na minha opinião, deixar de ensinar o estudante, a estudante, de forma mais aplicada. É muito importante que o professor conheça a realidade local. É muito importante que o professor conheça a turma. Turmas são todas diferentes. Não existe uma turma que seja igual à outra. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo meu, que aí vocês vão conseguir compreender. Eu vim trabalhar em Salinas em 2011 e eu morava em outra região, em uma cidade maior, com uma renda per capita maior, com um índice de desenvolvimento humano maior. Isso não quer dizer nada no ponto de vista de satisfação do professor, da turma, mas quer dizer muito sobre como dar exemplos na turma. Eu estava atuando numa turma de um curso superior e fui falar sobre a segunda lei de Newton. E um exemplo clássico que a gente usa na segunda lei de Newton é o elevador. Elevador subindo, acelerado, subindo, diminuindo sua velocidade. Aqui a gente chama de retardado. Descendo acelerado, descendo retardado. E aí você coloca diversas situações, coloca uma balança, força maior, força menor, aceleração. Enfim, calcula massa, calcula aceleração. Vai depender do problema. E aí eu estava dando a segunda lei de Newton, elevador e tudo mais. Dando um exemplo, um exemplo, um exemplo, um elevador. E a turma fazendo cara de paisagem. Era uma turma pequena. E aí eu fui perguntar, da turma inteira, apenas duas pessoas tinham andado de elevador. Então, como eu estava dando exemplo de elevador, se isso não era a realidade da turma? Eles não iam conseguir associar. Eu tive que arrumar uma outra estratégia. Eu tirei esse exemplo. Por que isso, né? Porque a cidade, até aquele momento, não tinha prédios com elevadores. Todos os prédios, todas as construções não tinham elevadores. Elas tinham menos de quatro andares, menos de três andares, se não me engano. Então, ela não era uma coisa cotidiana. Então, eu estava dando exemplo e estava todo mundo viajando a maionese, igual uma gíria antiga. Aí eu tive que me adaptar, certo? Uma coisa que nós, professores de todas as áreas, podemos e devemos aproveitar é a notoriedade de um determinado fato. Por exemplo, tem Copa do Mundo. Poxa vida, vamos falar da física do futebol. Vamos falar de estatística na matemática. Vamos falar de história. Teve uma época que não teve Copa do Mundo por causa de guerra. Teve um determinado momento de alguma guerra, não me recordo qual. Que teve um dia que parou e o pessoal jogou uma partida de futebol. Vamos falar de geografia daquele local. Sociologia, enfim, biologia. A biologia é muita coisa, por sinal, musculatura de jogadores. Então, sim, tem várias coisas. Aproveitando a notoriedade, a popularidade desse evento. A mesma coisa para a Olimpíada. A mesma coisa para o Jusen Bolt. Bateu o recorde mundial no grande prêmio de atletismo em Berlim, 2009. Vamos pegar essa notícia que virou notícia em todos os canais de divulgação possíveis. Jornal, escrito, jornal falado, rádio, televisão, YouTube, páginas de internet. Vamos aproveitar e vamos estudar a física. Vamos estudar a biologia, a química, a história, a geografia, o idioma. Enfim, aproveitemos a notoriedade. Uma coisa que a física pode aproveitar. Vez ou outra tem algum fenômeno astronômico que é noticiado em horário nobre na televisão, nos principais jornais, vamos aproveitar e vamos chamar, atrair o público por meio dessa notoriedade. Nem que seja para mostrar o erro cometido por um jornal, por um canal de televisão. Para mostrar, ó, está errado, tá bom? Isso é muito importante porque está na mídia, todos estão assistindo. Então, você chama a atenção da turma para esse fato. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Eu sou professor de Instituto Federal e o Instituto Federal tem cursos técnicos, certo? E a gente aprende muito, a gente reflete, a gente conversa com colegas. E eu sou professor num curso técnico. Esse ano e ultimamente eu tenho trabalhado no curso técnico de agroindústria. E eu chegava e ia ensinar o tradicional, como me ensinaram quando eu estava no ensino médio, como me ensinaram quando eu estava na universidade e eu chegava na sala de aula e passava o exemplo. Eu passava o exemplo que estava no livro. Eu passava o exercício que estava no livro e vamos calcular. Só que muitas vezes esse exemplo que está no livro, esse exemplo que foi feito comigo, tem uma série de contas ou uma série de raciocínios que ele não se aplica no dia a dia, no cotidiano desses estudantes. Então é uma coisa que faz o estudante aprender uma coisa, na maioria das vezes, faz ele ou ela abrir a cabeça para outros assuntos, né? Poxa, você fica mais pensativo. Mas nem todas as pessoas têm essa habilidade de imaginação para a área de exatas. Outros têm mais para a área de humanas, biológicas. Então, quanto mais aplicação tem, é melhor. E eu estou trabalhando num curso técnico e esses estudantes, existe a possibilidade deles, após a formatura, além de serem o cidadão que eu mencionei, eles vão ser técnicos em agroindústria. Então eu vou dar um exemplo aqui de um mesmo assunto, mas você vai perceber a diferença que isso causa, que isso pode causar na hora do estudante ali estudar e fazer o seu exercício. Da mesma forma, eu vou colocar na tela o que eu estarei lendo para que vocês possam acompanhar. Um exemplo, eu não vou resolver esse exercício que eu vou colocar, eu quero que vocês compreendam a diferença que isso causa no estudante, na motivação dele, e eu comento depois. Novamente, a proposta aqui não é resolver problema, falar a resposta é 2 ou 5 ou 20, tá? Problema número 1 é o problema tradicional que eu passava, e às vezes, eventualmente, eu inutilizo. Um trem necessita completar uma viagem de 400 km em um tempo máximo de 4 horas, movendo-se a 80 km por hora. Após 30 minutos de viagem, o trem quebra e fica 30 minutos parado. Determine a velocidade média que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto para chegar a tempo em seu destino. Esse é o exemplo, como eu disse, tradicional. E aí eu peguei, conversei com o professor da disciplina de carnes, elaborei um problema que tem relação com o dia a dia deles, e também já teve relação com o meu dia a dia. Meu pai é caminhoneiro, então eu já viajei com meu pai para carregar o caminhão de frango. Nesse caso aqui não é frango, vocês vão ver. O problema é similar. Veja bem. O abate de bovinos, suínos e aves é uma das atividades mais importantes da indústria de alimentos no Brasil. O transporte desses animais não deve ser longo, demais para que eles não fiquem estressados e a carne, consequentemente, dura e imprópria para consumo. Você, e aí é o estudante que está ali resolvendo a questão, é o técnico responsável pela empresa de alimentos da física. Tem dois itens. Letra A. Considerando que a velocidade de segurança para o transporte rodoviário é de 78 km por hora, registrado no tacógrafo dos caminhões e também por GPS, calcule a distância máxima do abatedouro até a fazenda onde será comprado o bovino. A resposta poderá ser dada em quilômetros ou em metros. Item B. Um fazendeiro proprietário de uma fazenda de bovinos aparece na empresa e diz que a fazenda dele dista 500 km do abatedouro. Você autoriza a compra de bovinos dele? Reparem o seguinte. A primeira questão, ela é uma questão que você faz as contas, simplesmente não tem relação necessariamente com o cotidiano. A segunda questão, ela é uma questão mais rica. Não é porque eu que, juntamente com a ajuda do meu amigo professor de carnes, não foi porque eu que elaborei a questão. Mas ela tem uma informação anterior, verdadeira, que tem termos técnicos de carnes, traz termos técnicos de carnes, trazendo para ele uma perspectiva futura, porque esse conteúdo é do primeiro e a disciplina de carnes é do segundo ano. E ela coloca o técnico em agroindústria dentro do problema, inclusive fazendo com que ele decida ou não pela compra da carne. E ele podendo, né, numa brincadeira, ele podendo ser demitido ou não, ou mantendo o cargo dele. Veja que isso é diferente, isso é um problema real, isso motiva, eu quero resolver esse problema. Não simplesmente um trem que não faz parte da realidade dele, nem trem passa aqui em Salinas, poucas cidades no Brasil têm uma linha férrea, infelizmente, mas esse é assunto para outro tema, outro vídeo, outro professor. Então veja, é uma coisa que é diferente, motiva e coloca ele dentro da situação, forma um cidadão, forma um técnico, e é um ensino mais potencialmente significativo. Ensinar dessa forma é trabalhoso. Porque nós, a maioria de nós, tem professores que se formam todos os anos, mas a maioria de nós que teve uma formação de ensino médio nos anos 90, início de anos 2000, que tivemos na média professores que se formaram nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 80, a formação nas universidades, ela é ainda inadequada para esse ponto. Ela vem mudando aos poucos. Então, é trabalhoso porque você tem que sair do seu conforto, você tem que pegar livros, você tem que pegar notícias, e você tem que pegar a parte técnica do curso e estudar do ponto de vista físico, isso dá trabalho. Mas uma vez que você fez, você vai ter só que aperfeiçoar, você vai ter que corrigir uns erros ou outros, você vai ter que adaptar, você pode desdobrar isso aí, uma questão em duas, você pode adaptar uma questão e transformar em outras, é trabalhoso porque nós não tivemos formação, mas esse congresso está aqui, é para isso. Coisas boas devem ser divulgadas, se você está assistindo esse vídeo no meu canal no YouTube, esse canal está aqui para isso. Eu procuro fazer isso nas minhas aulas de ensino médio, de ensino superior, no curso de licenciatura em física, nos cursos de engenharia e outros cursos que eu trabalho. mas eu reconheço, é trabalhoso, dá trabalho, você tem que ir na área e estudar, e trabalhar, e pensar, e desenvolver, e faz uma vez e pode dar errado, você melhora para o outro ano. Mas quando você faz dessa forma, o estudante, a estudante se vê envolvida. E aí a motivação, como eu já disse, ela é maior. Existem, eu vou indicar para vocês aqui, algumas metodologias, que podem ser utilizadas, para ensinar dessa forma. é claro que eu não sou o dono da verdade, existem diversas metodologias, ninguém precisa inventar uma metodologia, mas eu vou indicar algumas que eu já utilizei, e que trouxeram bons resultados. a primeira que eu indico, não é nem a ordem de importância não, mas uma metodologia muito interessante, é o ensino por investigação, e aí você pode fazer ensino por investigação, com experiências, com textos, com simulações, com textos históricos, ela é também trabalhosa, porque você deseja que a turma encontre um determinado problema, resolva um determinado problema, mas ela é muito significativa, a resposta da turma é muito boa, ao usar essa metodologia. Outra que você pode utilizar é o Enfoque CTSA, que é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, que você envolve, pode envolver outros professores de História, Sociologia, Biologia, sei lá, se tem professor de Ecologia na sua escola, normalmente faz-se videoanálises, faz-se análises de textos, você pode tratar uma experiência, isso é importante que você elabore uma sequência de 3, 4, 5 aulas, outra metodologia que traz bons resultados, é a metodologia de ensino sob medida, é a metodologia que os estudantes estudam antes da aula, outra metodologia que também traz resultado, que dá para andar muito próximo, é a metodologia da instrução pelos colegas, que os estudantes fazem grupos de discussão na própria aula, para debater sobre uma questão conceitual, que você elaborou, que você pegou de alguma fonte e projetou para eles, imprimiu para eles e eles avaliam. Metodologias ativas, de modo geral, trazem bons resultados para esse tipo de ensino, mas é importante que você converse com a turma, porque ela foge daquele padrão do professor chegar, passar o resumo do livro no quadro, explicar àquele aluno, àquele estudante que só ouve, e normalmente não tem dúvidas. É você colocar o estudante no centro do seu problema, no centro do conteúdo, ele participar ativamente, Qualquer metodologia ativa, sala de aula invertida, que você propor, vai ser uma metodologia legal, que vai favorecer o ensino como eu estou propondo. Uma coisa que eu sugiro também, é que você converse sobre a sua proposta, antes, durante ou depois de aplicar, com seus colegas, com suas colegas, colegas professores de física, matemática, química, biologia, geografia, qualquer outra área, eles têm ideias muito legais, que eles usam lá também, que funciona lá naquele assunto, naquele conteúdo, e que você pode adaptar para o seu conteúdo. Eles podem sugerir ideias para você melhorar a sua prática. Converse, conversar sobre a sua prática, que é sempre bom, importantíssimo também, converse com as pedagogas, com os pedagogos da sua escola, para que eles possam estar cientes do que você está desenvolvendo, e para que eles possam também participar e colaborar com a sua metodologia. Isso é extremamente importante, afinal de contas, elas e eles se formaram para isso, elas e eles estão na escola para isso, não é verdade? Converse com a turma também sobre a metodologia. Não que a turma de ensino médio vá opinar sobre a metodologia. Eles não têm formação acadêmica, de licenciatura, para opinar sobre a sua metodologia, mas eles que vão receber a sua metodologia. Então eles vão poder falar com certa propriedade, se está funcionando ou não. Porque uma coisa que funciona comigo, na minha sala de aula de primeiro ano de agroindústria em Salinas, não necessariamente vai funcionar no interior de Goiás, no interior... na capital do Paraná. Não necessariamente vai funcionar. Tem coisas que você vai ter que fazer a sua adaptação. Converse, troca ideia. É sempre muito bom, de forma madura, de forma respeitosa. E ouça ele também, ouça ela também. Isso a gente cresce como profissional. Eu já fui um estudante que resolvi muitos exercícios. Eu já fui um professor que passei muitos exercícios de um mesmo conteúdo para a turma. Eu já trabalhei em escolas particulares que para cada aula a turma tinha 20 exercícios ou mais para fazer. Amadureci quanto a isso. Ainda bem, na minha opinião. não é o número que vai fazer com que você, estudante, aprenda. O professor pode e deve deixar a turma curiosa. Não é um número excessivo de exercícios sempre iguais, mudando uma variável ou outra. Repetição, mecanização, não faz com que o seu estudante aprenda. Ele fica mecanizado. Quando ele vai para a casa dele, ele não sabe ver a física, não sabe ver a biologia, não sabe ver a sociologia. Eu defendo um ensino mais aplicado, mais cotidiano e menos matematizado. Ele resolver 200 exercícios da mesma forma, variando uma coisa ou outra, não vai fazer com que ele saiba, com que ele aprenda aquele assunto que você se propõe. Uma coisa muito importante quando você propõe essa metodologia dessa forma é a sua avaliação, a nossa avaliação, ela tem que ser coerente com a aula, sempre. Se você dá uma aula para que o estudante resolva 200 exercícios do mesmo conteúdo, a sua prova vai ser maçante, com aquele enorme número de exercícios que ele não consegue nem pensar. é só descarregar na hora da prova e faz aquele monte de exercícios e sai da sala e não quer nem ouvir falar do conteúdo. Não é assim. A sua avaliação, e quando eu digo avaliação, ela não é prova. Proponha avaliação em dupla, em trio, em grupo. Nossa sociedade, nós vivemos em grupo. Nós somos uma sociedade, ninguém vive sozinho. Então por que não propor avaliações em grupo? Por que não propor avaliações em dupla? Por que você não propõe um trabalho de pesquisa? Envolva o estudante, motive ele. Aí existem várias formas de você fazer com que eles realmente façam o trabalho e não simplesmente copiem da internet ou coloquem o nome no trabalho do outro. Mas não é a proposta aqui. A avaliação, ela tem que ser coerente com a aula, senão não faz sentido. Você faz uma aula toda aplicada, toda voltada para a vida, voltada para o curso técnico que ele faz, voltada para a realidade local de uma cidade, de uma região, e chega na hora da prova você coloca problemas sem sentido que ele vai ver só num laboratório muito específico de uma universidade e isso não faz sentido e que você dá só provas. Não, vamos amadurecer, vamos refletir, vamos raciocinar, vamos colocá-los para trabalhar, mas realmente trabalhar e de fato se empenharem, se sentirem motivados, eles vão realmente trabalhar. deixem a sua turma curiosa. É isso que eu defendo. Estou empolgado aqui. Uma coisa que a gente muitas vezes usa de forma errada, não de forma errada, mas de forma excessiva, é o livro didático. Eu sei, eu entendo a dificuldade de muitos lugares com relação a acesso à internet. temos melhorado, mas nem todos têm acesso à internet, nem todos têm smartphone, nem todos têm computador, nem todos têm uma televisão que seja smart, que tenha acesso à internet. Mas o livro didático, ele não é o único recurso didático que o professor tem. Leve coisas do lixo da sua casa, leve coisas que custam muito barato, leve textos, e isso faz com que ele se envolva e você saia da mesmice sempre do livro didático. O livro didático é apenas um recurso. É ótimo recurso. E você, professor, professor, futuro professor, futura professora, adquira livros, não somente livros didáticos, livros paradidáticos. Eu vou mostrar para vocês e vou citar um que eu não tenho, não possuo, mas que na biblioteca onde eu trabalho tem, e tem também disponível uma versão prévia para você fazer o download de forma legal na internet, eu vou mostrar exemplos de livros que você pode utilizar. Claro que na minha área, mas toda área eu tenho certeza que tem. Eu adquiri esses dois livros que eu uso em minhas aulas como exemplo. Esse é o Física na Cozinha, a Física na Cozinha, ele traz exemplos sobre, tenta tirar aqui da iluminação, sobre eletrodoméstico, enfim, de várias, eletrodoméstico, panela de pressão, traz até de chuveiro que eu estou vendo, liquidificador, ferro, de alimentação na cozinha, a luz da Física. Excelente, procuro ler vez ou outra, procuro utilizar em minhas aulas exemplos, e aí, é claro, eu não leio ele todo, não dou ele como texto, mas eu leio e falo algum exemplo com a turma. Outro exemplo de livro que eu gosto bastante também é O Automóvel na Visão da Física. Ele fala, aqui por causa da iluminação, ok, ficou melhor assim, O Automóvel na Visão da Física, ele fala sobre o motor do automóvel, ele fala sobre o chassi, sobre freio, carroceria, prevenção de acidentes, tudo à luz da Física. Eu tenho outro, que eu acho que é da mesma autora, eu esqueci de trazer, é a Casa na Visão da Física, também ótimo, traz exemplos muito legais, e passa pela Física toda, desde mecânica até a Física moderna, passa de tudo, automóvel, casa, cozinha. Um outro que eu tenho, esse mais acadêmico, mais voltado para o ensino superior, mas que você pode ler e adaptar para o ensino médio, ou até mesmo fundamental, é o Circo Voador da Física. Ele é, vou contar uma pequena história, eu tenho um tempo ainda, esse autor é um dos autores do livro didático do ensino superior, Fundamentos da Física, do Haldey Hesnick e Walker, o autor é o Gerald Walker, ele nas suas aulas, ele ia lá na universidade que ele trabalhava, dava as aulas, e sempre tinha um estudante que falava assim, sempre nós temos um estudante ou uma estudante que falava desse jeito, mas eu vou aprender isso para quê? Isso vai ter aplicação hoje na minha vida. E ele foi dando exemplos e aí ele, de tanto exemplo que ele deu, ele escreveu um livro que tem ótimos exemplos aqui. Então, como sugestão esse livro paradidático para você utilizar, para você buscar exemplos cotidianos daquele determinado assunto. Um outro livro que eu vou sugerir é a coleção do Gref, que é o Grupo de Reestruturação do Ensino de Física. É um grupo de professores que se concentrou de escolas estaduais, municipais, particulares, se juntaram sob orientação do Luiz Carlos de Menezes e um outro grupo de professores na USP e construíram esses livros que são livros assim, que o Menezes inclusive fala, não há as coisas da física, que o que normalmente acontece, o tradicional, são as coisas da física, você dá a física, o conteúdo, a teoria, e dá exemplos da física. O que eles tentaram fazer foi o inverso, a física das coisas, ele pega uma coisa e estuda a física daquela coisa, como eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. uma coisa muito importante que eu procuro fazer, eu confesso que nem sempre eu consigo devido ao a carga horária de trabalho e às vezes outras prioridades é a avaliação de disciplina. Por que, gente, eu procuro fazer avaliação de disciplina? Eu estou falando de um assunto que eu domino, que é física. Numa metodologia que eu estudei, que eu li, que eu tive enquanto estudante e que eu entendo, acho perfeito, o funcionamento está ok, eu estou entendendo tudo. Mas será que o estudante está entendendo? Será que porque eu entendi aquele assunto em 15, 20 anos atrás, quando eu estava na grudação, quando eu estava no ensino médio, porque eu entendi daquela forma eu ensinar daquela mesma forma, quer dizer que toda a turma ou a maioria vai entender? Não, então quem vai falar se está legal ou não é o estudante, é a estudante. E nessa avaliação, ela é ampla, ela não avalia sua metodologia, você deve avaliar também o estudante, a estudante. Ele deve se autoavaliar para fazer um exame de consciência. Poxa vida, se eu não estou fazendo as tarefas, se eu estou faltando as aulas, como que eu posso criticar o professor por uma nota ruim? Você avalia o professor, a metodologia, a segurança, a clareza, a relação entre uma coisa, entre professor e estudante, isso é uma relação muito importante, porque se você é aquele professor turrão, bravão, bravona, que xinga todo mundo, que faz uma pergunta e você falta chamar de burro ou burra, ou às vezes até chama, esse estudante vai ter liberdade? Essa estudante vai ter liberdade de fazer uma pergunta para você? Então, essa é uma questão importante. Gente, eu estou falando aqui para vocês, professores, professoras, futuros e futuras professores e professoras, com um objetivo único aqui, é fazer com que a turma entenda, a turma compreenda, mas vai, não é unanimidade, não vai ser unanimidade, vai ter estudante que está lá obrigado, vai ter estudante que não quer estar ali, ele não quer aprender e aprender e quando o estudante, quando a estudante não quer aprender, não tem, não tem quem faça ele compreender, não tem, você pode chamar quem quer que você queira, chama Newton, chama Einstein, que ele não vai entender, chama o último ganador do prêmio Nobel, que ele não vai querer aprender, ele não quer, tá? Aí, gente, não tem metodologia que funciona. quando o estudante, a estudante não quer, pode ser a melhor metodologia do mundo, ele não quer, você chega lá, dá uma aula tradicional, ele não quer, você chega, dá uma aula de utilizar metodologia ativa, ele não quer, você chega e aplica no cotidiano dele, ele não quer. Então, esse estudante não tem como fazer nada, deixa pra lá, chama pedagogo, pedagoga, mãe, pai, enfim, né? Bom, pessoal, é isso, muito obrigado por você ter assistido, eu espero que esses, esses minutos que você passou me assistindo, eu espero que possa ter sido extremamente proveitoso pra você, que você possa refletir sobre as suas aulas, espero que você possa pensar uma metodologia diferente, espero que tenha sido minutos muito proveitosos e que faça você levantar agora e pegar um livro e pegar um artigo e ler e que a sua próxima aula seja diferente. Espero de coração que a gente possa mudar essa realidade educacional brasileira, fazendo uma formação continuada melhor em exercício, que a gente não se acomode, que a gente estude, que a gente leia, que a gente vá a congressos, que a gente assista palestras. Deixa eu te pedir uma coisa, se você assistiu a minha palestra, se você assistiu a esse vídeo, peço que você conheça o meu canal no YouTube, só você digitar no YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você já está no meu canal. Inscreva-se no meu canal, que tem o objetivo único de divulgação científica, é assustador o que tem tido de fake news e pessoas que colocam vídeos e convencem muita gente sobre teoria de conspiração, é assustador o que tem de vídeos no YouTube e WhatsApp. Então, eu peço a você para se inscrever no meu canal, para divulgar os vídeos, conheça os vídeos do meu canal, assista os vídeos do meu canal, se você gostou, divulgue para o seu colega, professor, professora, futuro professor, futura professora, compartilhe os vídeos com a sua turma, pegue um vídeo, projeta meu, projeta na sala de aula, tem vídeos muito legais e eu também tenho ideias muito legais, tudo com o objetivo de fazer uma divulgação científica legal, antes de produzir um vídeo eu estudo para caramba, mesmo já sabendo o conteúdo, para eu falar de forma mais mais clara, enfim, é isso, eu agradeço mais uma vez a organização do evento, agradeço a Laysa e o Jamerson pelo convite, sucesso para você, professor, professora, futuro professor, futura professora, eu acredito muito na educação, eu acredito muito na transformação pela educação, um abraço, tchau! 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 E aí